Feliz sábado! Feliz sábado! Feliz sábado! Se quereis ser santos no céu, precisais primeiro ser santos na terra. Os traços de caráter que acalentais nesta vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Cristo não altera a mudança do caráter na sua vinda. A obra de transformação deve ser efetuada agora. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes no vosso lar e na sociedade. Precisamos arrepender dos nossos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico ao dele neste período de prova para que possamos ser habilitados a morar nas mansões lá do alto. Menescript Release, volume 13, página 82, parágrafo 1. Como vocês estão? Amém! Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Estou muito feliz com a presença de cada um aqui hoje. Título do sermão de hoje, Membros do Júri. Entenderam? Vou repetir. Título do sermão de hoje é Membros do Júri. Vamos lá para o nosso sermão então. Antes, porém, de começar o nosso sermão, como o meu hábito e o meu costume, eu costumo pedir três favores. Eu estou muito feliz. A igreja está lotada hoje. Muita visita aqui hoje. Esse banco aqui é toda turma do estudo bíblico, né? Que bom! Que bom que vocês estão aqui. Muito feliz de ter vocês. Também temos ali atrás o meu amigo Taylan. Taylson, desculpa. Taylson. Taylan ou Taylson? Taylson. Encontrei ele no banco. Eu ajudei ele no banco lá. Criar uma conta. Viramos super amigos. Ele trabalhou muito tempo. Com quem você trabalhou? O Rony. Cadê o Rony? O Rony está aqui. Cadê o Rony? Está ali embaixo. Ele trabalhou muito tempo com o Rony. E ali do lado dele é um amigo dele da cidade dele também que está nos visitando. Pela primeira vez, né amigo? Ah, já vem outras vezes. Deus seja louvado pela sua vida também. Tem um pessoal de Canérica que está visitando a gente também. Muito feliz de ter vocês aqui. A igreja está refleta de visita, né? Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez hoje? Primeira vez. Ah, que legal. Você e você, né? Que legal. Sentimos muito felizes. Ah, ali é a Eva? É a Eva mesmo que estudou comigo. Muito feliz de te ver também. Que Deus abençoe, viu? O rosto de vocês alegra a nossa igreja. Alegra o nosso jardim. Quem mais está aqui pela primeira vez? Alguém aqui desse lado? Pela primeira vez aqui na igreja? Que bom. Igreja, vamos falar um amém para as nossas visitas? Amém! Um outro amém? Amém! Que amém lindo. Deus seja louvado. Primeiro favor, por favor, mantenha a reverência na casa de Deus. Nós estamos num lugar santo. Esse pedido está baseado na Bíblia. Hebreus capítulo 12, verso 28, fala que Deus deve ser adorado com reverência e santo temor. Então, por favor, você está na casa de Deus, não na sua casa. Você está num lugar santo. Mantenha a reverência diante desse Deus tão poderoso que a Bíblia fala que Ele para e faz tremer a terra. De olhar, sacode as nações. Esmigarem-se os montes primitivos e rompem os outeiros eternos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, por favor, mantenha a reverência. Se possível, desligue o telefone ou coloque o modo avião e utilize apenas a palavra de Deus nesse momento. Amém? Por favor, número dois, eu quero que você ore por mim. Tá bom? Não há nada que eu possa fazer por você. Absolutamente nada. Mas há tudo que Jesus Cristo possa fazer por você. Amém. Jesus Cristo disse, as palavras que hoje eu te ordeno são o que, igreja? Palavras de Espírito e... Verdade. Vida. Vida. Palavra de Espírito e verdade. As minhas palavras não. Jesus Cristo disse em João 17, verso 17. Pai, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nesse momento, eu quero que você ore por mim dizendo, Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste homem. É um pedido também baseado na Bíblia. Jeremias, capítulo 1, verso 9. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a tua mão, tocou minha boca e disse, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Faça esta oração, Senhor. Coloque as tuas palavras na boca deste homem. Não há nada que eu possa falar para você que vai te mudar. Mas há tudo que Jesus Cristo possa te falar. Então, neste momento, o meu compromisso é como assim diz o Senhor. Ore e diga, Senhor, coloque as tuas palavras na boca deste imortal, na boca deste pecador, na boca deste homem. Eu tenho certeza que Jesus Cristo atenderá a sua oração. Não se esqueça do favor 2. Ele é o mais importante. Ore por mim. E favor número 3. Pense enquanto vocês estiverem escutando. Por favor, pensem. Não apenas escutem. Pensem. É tão legal o nosso estudo bíblico, que eles sempre interagem, conversam, pensam. Então, por favor, pensem enquanto estiverem escutando. Deus é um Deus de razão. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, verso 18. Vinde. Arrazoemos. Deus quer que a gente arrazoe. Romanos, capítulo 12. Paulo roga que a gente ofereça a Deus um culto racional. Então, não apenas escute, mas por favor, também raciocinem enquanto estiverem escutando. Não apenas leia, mas pense enquanto vocês estiverem lendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo te levará a uma conclusão lógica. Se todas as pessoas pensassem, ninguém se perderia. Sabia disso? A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Que a boa vontade de Deus é que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos se arrependem. Que todos sejam salvos. Se eu simplesmente pensasse que as minhas decisões vão me levar à ruína eterna e à perdição, eu deixaria de fazer? Se eu simplesmente pensasse que é insanidade total trocar uma vida curta de 70 ou 80 por uma toda eternidade? Por que trocar uma vida tão passageira e curta por uma vida eterna? Deus deu ao homem o poder da escolha e ao mesmo compete exercê-la. Então, por favor, pense enquanto vocês estiverem escutando, tá bom? Então, vamos lá. Título do sermão, como eu disse, membros do júri. Vocês podem, por favor, abrir a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios. Vamos lá, família? Vamos lá, minha irmã. Isso é top. É isso aí. A igreja está linda demais hoje. 1 Coríntios, capítulo 6. Alguém precisa de uma Bíblia? Pode levantar a mão. Está tudo em house aqui. Tudo em família. Pode levantar a mão e uma pessoa vai correr levar uma Bíblia para você. Tem alguém precisando de uma Bíblia? Todo mundo. Esse vai ser um estudo bíblico. Um sermão em formato de estudo bíblico sobre o milênio. Um sermão de apocalipse. Um sermão muito importante. Um sermão difícil de ser empregado. Eu preciso da colaboração. Eu preciso da ajuda dos irmãos que têm mais experiência no manuseio da Bíblia. Sentar aí ao lado das visitas e auxiliá-las, tá bom? A achar as passagens bíblicas. Mais alguém que precisa de uma Bíblia? Tem mais alguém que precisa de uma Bíblia? Não, né? Então vamos lá. Como eu disse, 1 Coríntios, você que está em casa, vai correndo e pega a sua Bíblia também, tá bom? Bíblia não é amuleto. Bíblia não é para ficar parada no Salmos 91 ou no Salmos 23. Bíblia é para ser linda, tá bom? Corre lá, pega a sua Bíblia e abre em 1 Coríntios, capítulo 6. Todos acharam? Amém! Cadê o amém? Amém! Amém! 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia diz o seguinte, Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, o que é a igreja? A submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Que insanidade é essa que Paulo está falando? Como que dois seres espirituais resolvem um conflito espiritual, submetendo esse conflito aos injustos e não aos santos? Leia comigo novamente, havia uma dissensão na igreja de Coríntios e Paulo disse, Aventura-se algum de vós, tendo questão, conflito, dissensão, tendo questão um contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Que história é essa? As coisas espirituais se discernem como, igreja? Espiritualmente, o homem carnal não entende as coisas do Espírito, para ele é loucura, você vai numa balada e fala de salvação e de igreja e dá volta de Jesus, as pessoas te chamam de louco, você vai numa universidade e vai pregar sobre Jesus, os pós-doutores te chamam de insano, o homem carnal não entende as coisas do Espírito, para ele é loucura, então Paulo está aqui dizendo, que é os adventistas do sétimo dia, isso é bíblico, me escute em nome de Jesus, os adventistas do sétimo dia, eles são biblicamente proibidos de processarem um ao outro, aventura-se uns aos outros, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, as coisas espirituais se resolvem espiritualmente, agora o verso 2 e o verso 3 é sensacional, nós vamos ler, de cada verso aqui a gente extrai uma informação importante, o primeiro verso, não pode ter litígio, dissenção, desunião entre os irmãos, se Deus nos perdoa, nós devemos perdoar, a plenitude do amor é expressada pelo perdão, não sete vezes, mas sete vezes setenta, então Paulo no versículo sete, ele fala que até uma insinidade, só haver dissenção entre vós é completa derrota, não tem isso não, de sentar do lado do irmão e não conversar com o irmão é loucura, você quer ir para o céu e não quer conversar com o irmão aqui na terra, não vai para o céu, não pode ter dissenção entre os irmãos, devemos resolver os conflitos, então não espere a pessoa te pedir perdão, vai ofereço perdão, agora o versículo 2 eu quero que você leia microscopicamente, vamos ler o verso 2 e o verso 3, combinado? Vamos ler desde o versículo 1, tá bom? Vamos lá, aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, verso 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o que a igreja? O mundo. Continue, continue a leitura, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por quem? Por vocês. Sois acasos indignos de julgarem as coisas desta vida, as coisas mínimas? Verso 3 agora, ou não sabeis que há de julgar os próprios anjos? Quanto mais essas coisas recebidas? Duas informações importantes, eu quero que você fale, se você leia o microscopicamente, como eu pedi, você vai falar, o verso 2 a Bíblia diz que a gente vai julgar quem? O mundo. O mundo, nota 10, e o verso 3 fala que a gente vai julgar quem? Os anjos. Tá bom, ótimo, esse lado aqui, vamos repetir, tem que entrar na cabeça, o verso 2, de 1 Coríntios 6, fala que a gente vai julgar quem? O mundo. O mundo, o mundo, gente, e céu no trabalhão, vocês estão entendendo isso, que a gente vai julgar o mundo? Aqui, esse lado, verso 3, a gente vai julgar quem? Esse lado, os anjos, nota 10, muito bom, falou um pouquinho mais baixo, mas tá bom, tem mais pessoas do lado de lá, né? Então tá, vamos julgar o mundo, e vamos julgar os anjos, tá claro isso na Bíblia? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Tá claro, não tá? Ou não sabeis que há de julgar o próprio mundo, o próprio mundo, e no verso 3 ele fala, né? Não sabeis que há de julgar os próprios anjos, mas as coisas mínimas dessa vida. Então Paulo estava dizendo, se a gente vai ter um trabalho tão fundamental, tão importante como esse, julgar o mundo e julgar os anjos, as coisas mínimas, gente, a gente tem que resolver, né? Por favor. Agora, para julgar o mundo, e para julgar os anjos, nós precisamos, me escute em nome de Jesus, nós precisamos de qualificações. Você não faz o trabalho de Deus de qualquer jeito. O trabalho de Deus deve ser feito com zelo e santo temor. Vamos identificar um princípio bíblico. Qualificações são importantes para fazer o trabalho de Deus. Hebreus capítulo 12, vai lá, capítulo 2, me desculpe. Hebreus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. E se você está aqui hoje, sabe o que o Espírito Santo te trouxe. Este é o momento de arrependimento, de confissão, de entrega, de renovação de votos. Deus requer no seu povo uma completa renovação de votos. Nós precisamos ser habilitados a morar nas mansões lá do alto. Para isso precisamos de qualificações. Então, meu apelo para você é que você abra o seu coração nesta manhã. Que você deixe o Espírito Santo trocar a sua vida. Que você mude de vida. Uma reforma não deve ser feita uma vez por ano. Reforma é necessária diariamente. Reforma é todo dia entregar-se ao Senhor. É colocar-se aos pés de Cristo. E entregar a sua vida ao Cordeiro de Deus. Que foi morto desde a fundação do mundo. Ele te ama tanto. Hebreus, capítulo 2. Todos encontraram? Amém. Hebreus, capítulo 2. Vamos ler o verso 17 e verso 18. Estamos olhando qualificações para fazer o trabalho de Deus. Encontrou, Itailã? Vamos lá. Vamos lá. Hebreus, capítulo 2, verso 17 e 18. Todos encontraram, né? Amém. Olha como que Jesus se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote. Que interessante. Hebreus, capítulo 2, verso 17 e verso 18. Por isso mesmo, convim aqui o quê? Ah, chegou ali a minha mãe. Vamos falar um amém para minha mãe? Chegou do Brasil? Amém. Primeira vez na igreja. Meu irmão Tiago e minha cunhada Tess, da Albânia, gente. Só que ele é Romênia, me perdoe. Da Romênia. Estão nos visitando aqui pela primeira vez na igreja. Hoje estou muito feliz com a visita de vocês. Por favor, se acomodem. E Tiago, o título do sermão de hoje é Membros do Júri. Só posso fazer uma recluminação para eles entenderem? Posso, igreja? Sim. Nós fomos no 1 Coríntios, capítulo 6. Olha como que a igreja sabe de cor. Esse lá da igreja, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, fala que a gente vai julgar quem? O mundo. O mundo. Isso lá vai falar alto agora, hein? Então, e de acordo com o 1 Coríntios, capítulo 6, verso 3, nós julgaremos quem, igreja? Os anjos. Vou repetir o verso só para vocês três. Vou olhar para vocês, olha. A Bíblia diz assim. Ou não sabeis que havemos de julgar o próprio mundo? Quanto mais as coisas mínimas dessa vida. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas mínimas. Então, a Bíblia fala que a gente vai julgar os anjos e julgar o mundo. E para fazer isso, mãe, nós precisamos de qualificações. Pois qualificações são essenciais para o trabalho de Deus. Agora estamos em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, verso 17, verso 18. A Bíblia diz. Por isso mesmo, convinha que o quê, igreja? Em o quê? Algumas? Hã? Em todas as coisas se tornasse o quê, Jesus Cristo? Semelhante aos irmãos. Para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. Nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vamos ler novamente esse texto, migraostopicamente. Veja a qualificação do nosso Senhor Jesus. Por isso mesmo, convinha que o quê? Em todas as coisas se tornasse semelhante a nós, aos irmãos. Era imprescindível para que Jesus cumprisse a sua missão. Duas coisas acontecessem. Primeiramente, o verbo precisava fazer carne. E, segundamente, Jesus Cristo precisava ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. E é por isso que ele acudia o misericordioso sumo sacerdote. Entenderam? Entenderam? Cristo se qualificou para ser o nosso sumo sacerdote. É isso que o texto disse? Vamos ler novamente. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para ser, a fim de ser, com o objetivo de ser o quê? Fiel e misericordioso sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E para fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso é uma qualificação? Agora, se Cristo se qualificou para ser o nosso salvador, será que você e eu, que somos pós e cinzas e menos pecadores, não precisamos de qualificações para o trabalho santíssimo de Deus? Verso 18. Pois naquilo que ele mesmo, o que igreja? Hã? Falá-lo. Pois naquilo que ele mesmo? Sofreu. Continue tendo o que? Sido? Tendo dado. Ele é poderoso para sofrer os que são deitados. Cristo pode te ajudar e me ajudar na batalha contra a tentação porque ele sofreu. Amém. E o sofrimento, ele só ocorre quando há uma resistência, uma resiliência. Deixe-me repetir. O sofrimento de Cristo, ele apenas ocorreu porque Cristo resistiu. Pois quando nós cedemos, o sofrimento vai embora. Cristo resistiu, logo ele sofreu na sua batalha contra a tentação. Então, a Bíblia diz que por isso ele se qualifica para nos ajudar nas fraquezas. Escute como a única vez para olhar para mim. Pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, ele é poderoso para sofrer os que são tentados. Cristo pode te ajudar porque ele sabe na pele o que é sofrer. Ninguém sofreu tanto como Cristo. Agora eu volto a te perguntar se Cristo se qualificou para te salvar. Meu amigo, você quer sentar lá no trono com Deus, com Cristo, com os santos anjos e seres celestes sem nenhuma qualificação? Você quer sentar no trono, os livros se abrirão diante de ti, você julgará o mundo e julgará os anjos sem nenhuma qualificação? Então, que isso fique gravado na nossa cabeça. As qualificações, elas são importantíssimas para fazer o trabalho de Deus. Esse é um princípio bíblico. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Vamos lá. Lucas capítulo 22. Vamos ler o verso 31 e o verso 32. Lucas capítulo 22, verso 31 e verso 32. O título do sermão, membros do júri. Olha, um júri, ele se configura, ele é colocado, organizado num lugar judicial. E nós temos um júri o quê? Nós temos um juiz, nós temos os advogados e nós temos também os júris, os membros do júri. Até numa cosmovisão secular, para você fazer parte de um júri, qual que é o primeiro requisito? O principal, há muitos. A coisa deve ser um bom vizinho, um bom cidadão, uma pessoa honorável. Mas o primeiro requisito é ser law-obiding citizen. A coisa deve ser um cidadão que siga as leis. Ao contrário, você não será parte do júri. Pessoas precisam se qualificar para sentar no tribunal, como acontece aqui nos Estados Unidos também. E então, o júri, juntamente com os advogados e o juiz, passa a sentença, ou de punição, ou de libertação para o levo. Por isso, o título de sermão de hoje é membros do júri. Gente, o nosso trabalho é muito solene. Vocês devem entender isso. Eu preciso entender isso. Nós vamos sentar com Cristo em tronos para julgar o mundo e julgar os ângulos. E para que tal coisa aconteça, para que eu e você esteja lá, nós precisamos de qualificações. Lucas, capítulo 22, vamos ler o verso 31, verso 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos feirar como trigo. Eu, porém, o quê? Orei. Ah, isso é lindo. Sai no nome de Jesus, que Jesus Cristo intercede por nós. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, verso 1. O essencial das coisas que temos crido é o quê? Que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita da destra do trono da majestade no céu. E adentrou um verdadeiro santuário que o Senhor erigiu não no homem. Cristo está nesse momento intercedendo por você e por mim. Não importa o horário, é duas da manhã, é quatro da manhã quando a filha está vazia, é cinco da tarde, é meia-noite. Qualquer momento que você ajoelhar, Cristo estará lá com você. Ele está nesse momento rogando por você. Ele oferece as suas relações diante do trono de Deus. E aqui Jesus Cristo também intercedeu por Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás é a sua alma. Eu, porém, roguei por ti. E eram noites de solidão, Cristo orando pelos seus discípulos. Então, aprenda isso. Que história é essa de não orar? Que história é essa de não procurar o Senhor? Que ingratidão é essa? Levante a sua mão. Todo mundo levante a sua mão. Faça só isso aqui com o dedo. Só isso. Vocês têm noção de quantos reflexos musculares devem trabalhar em perfeita harmonia para que simplesmente isso aconteça? O simples fato de você urinar sente boa. O simples fato de você piscar e enxergar. O simples fato de você andar enquanto muita gente tem continência urinária. Não consegue andar, não consegue nada. E você consegue. Tem um vídeo que me chocou, me apalou essa semana. Eu vi um jovem de 19 anos que está no meu Instagram. que ele caiu e uma empilhadeira passou por cima dele. E ele falou para o doutor. Doutor, nem que sobe só a minha cabeça. Eu quero viver. Tanta gente que não tem partes do corpo. Eu falo isso com muito respeito. Se é uma pessoa que tem um problema físico nos escutando. Quantas pessoas que querem viver e nós vivemos e somos ingratos. Nós precisamos ter gratidão. Orar ao Senhor. O nosso último pensamento tem que ser Cristo. E o primeiro pensamento do dia também tem que ser Cristo. Não ouse colocar os seus interesses eternos em meras probabilidades. Simão, Simão. Satanás nos reclamou. E Satanás está querendo reclamar cada um aqui para o inferno. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é tão sutil, tão inteligente, que as pessoas nem percebem que estão sendo enganadas. Nem percebem. Simão, Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, o que, igreja? Leia comigo. Roguei por ti, para que a tua fé o quê? Não desfaleça. Tu, porém, quando ti... Essa é a palavra-chave que eu quero aqui. Tu, porém, quando ti... O que, igreja? Converteis, fortalece aos seus irmãos. Essa era a qualificação que Pedro precisava passar. Ora, como pode o cego Tiago liderar um outro cego? Ou como, porventura, Júdice? Uma pessoa que está afogando pode ajudar uma outra que também está afogando. Então, Jesus Cristo disse... Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Então, era imprecedível para que Pedro auxiliasse na pregação do Rogério. Ele primeiro passar por uma convenção. Que Cristo não poderia fazer por ele. Como Cristo não pode fazer por Judas. Claro que Cristo auxiliaria. Como Cristo lutou com Judas três vezes na ceia da Páscoa. Três vezes Jesus Cristo disse, não faça isso. Mas, após o bocado, imediatamente o diabo tomou conta de Judas. Mas, três vezes Jesus Cristo implorou, não faça isso. Então, Jesus Cristo pode ajudá-lo, mas a escolha é sua. Como eu disse, Deus deu ao homem o poder da escolha. E, ao mesmo, compete exercê-la. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção. Um espírito de liberdade pelo qual clamamos a papai. As escolhas são nossas. E Deus, hoje, ele toma os céus e a terra como as suas testemunhas. Que ele põe diante da igreja de Rio de Janeiro. A vida ou a morte. A bênção ou a maldição. E a escolha é sua. Mateus, capítulo 7. Deixa um beijinho aí em Lucas. Eu falei, Mateus 7. Vamos, na verdade, para Mateus. Não, Mateus 7 mesmo. Mateus 7. Mateus 7. Mateus, capítulo 7. É um capítulo muito bem conhecido. Mateus, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 3. Tá bom, igreja? Tá bem. Vamos orar? Santo Deus, meu Deus do Pai. Eu não me atrevo a continuar sem pedir um auxílio divino. Peço que, neste momento, o Senhor se deixe comigo. Tome posse das minhas faculdades mentais, rapaz. Que as pessoas possam ser transformadas pela santa doutrina da Tua Palavra. Amém. O poder de transformação vem de Deus. Mas ele se junta com o poder da escolha humana. Em nome de Jesus o Pai. Me diga o que dizer. Também como dizer. A forma certa de dizer. Para que as pessoas possam ser transformadas pela simples verdade do Evangelho. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Acharam Mateus, capítulo 7? Amém. Amém. Vamos ler a partir do versículo 3. Combinado? Então, verso muito conhecido. Por que vês tu o argueiro, ou o cisco, no olho do teu irmão, e não repara na trave que tens do teu próprio? Ou como dirás o teu irmão? Deixe-me tirar o argueiro. O argueiro é um cisquinho. Deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu? Versículo 5. Qual que é a primeira palavra do versículo 5? Hipócrita. E qual que é a segunda palavra? Tira. Hipócrita. Hipócrita. Tira primeiro a trave que está no teu olho, vírgula, e então, só então, verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui é algo simples. para corrigir e auxiliar o seu irmão na jornada espiritual dele, você deve ser irrepreensível. Tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Volte para Lucas. 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 Capítulo 20. Como eu disse, qualificações são importantes para fazer o trabalho de Deus. Vamos lembrar aqui de 1 Coríntios 6. Vamos julgar o mundo e vamos julgar os ângulos. Lembram disso? Muito bem. Agora, o que qualifica alguém para assentar-se sobre os tronos? Vamos responder essas perguntas ao longo do sermão. Quando será esse juízo? Conceitos como esse serão desenvolvidos no sermão. Por isso, eu passo a total concentração e nós vamos fazer o que eu chamo de salada bíblica. Porque o tema do juízo, ele não é apenas um ato ou um verso. A Bíblia toda fala sobre o juízo divino e tem várias fases. Então, nós precisamos fazer uma salada bíblica. Um pouco aqui, um pouco aqui. Sabe sobre o mesmo assunto para chegar a uma conclusão lógica. Lucas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 34 em diante. Lucas, capítulo 20, verso 34 em diante. Está claro? A Bíblia diz o seguinte. Então lhes acrescentou Jesus. Os filhos deste mundo, o quê? Eles casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são avidos por, dignos de alcançar a vindoura, não se casam e não se dão em casamento. Quantos mundos nós vemos no verso 34? Me ajudem aí, irmãos. Quantos mundos nós vemos no versículo 34? Dois. Quem falou dois? Amém. Dois. Vamos ler encarostaticamente. Os filhos deste mundo, nomeia esse mundo, esse mundo pecador que nós vivemos. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são avidos por, dignos de alcançar a era vindoura, o novo mundo, não se casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque são filhos da ressurreição. Porque não podem mais morrer. Porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. A Bíblia, do versículo 34 até o versículo 36, fala duas vezes a palavra ressurreição. E aqui Jesus Cristo estava dizendo, e é o principal que eu quero que vocês leiam comigo microscopicamente, da qualificação daqueles que herdarão o reino celeste. Vamos ler comigo uma vez mais o versículo 34. Então eles apresentaram Jesus. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Agora vamos lá. Mas os que são, o que é igreja? Avidos por, dignos. Teve alguém que os qualificou, ou, teve alguém que intercedeu por ele e disse, esse aqui, ele é avido por digno de alcançar a era vindoura, e aquele ali, não é digno de alcançar a era vindoura. Nós precisamos de qualificações nesse momento. A porta da graça ainda está aberta. Jesus Cristo ainda não voltou. Então o momento de arrepender dos nossos defeitos de caráter é agora. O momento de formar o nosso caráter simético à semelhança de Cristo é agora. A Bíblia diz que alguns serão qualificados. Alguns serão dignos de alcançar a era vindoura. Claro que essa qualificação vem de Deus, porque a Bíblia diz que o efetuar, a mudança e o querer são feitas pela vontade de Deus. Mas nós precisamos querer. Nós precisamos querer uma vida santificada. Uma vida de transformação. Uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Eles são chamados de filhos da ressurreição. E o verso 35 da Bíblia diz que eles não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Me escute em nome de Jesus. Isso é literal. Vai acontecer. Logo Jesus Cristo voltará. Antes, porém, a porta da graça se encerrará. E as pessoas falam e zombam e dizem que sempre escutaram o que Jesus vai voltar e não voltou ainda. E eles acreditam desse evento, mas acontecerá. E logo acontecerá. Preste muita atenção. Abre o seu ouvido e o seu coração. Eu te peço em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, neste momento, está no santuário celeste. Não erigido por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Mas de acordo com Apocalipse 8, verso 3. Logo o nosso sumo sacerdote, ele se levantará, se colocará diante do altar. Pegará o incensário. Encherá de incenso com as orações de todos os santos. E oferecerá diante do trono de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o nosso sumo sacerdote pegará o incensário e encherá de povo do altar. E o lançará sobre a terra. E haverá trovões e vozes e relâmpagos e terremotos. Isso vai acontecer. Neste momento, Jesus Cristo usa o incensário que representa, no livro do Apocalipse, as orações de todos os santos. E por isso que oramos em nome de Jesus. Isso é justificação pela fé. Nós adentramos com ousadia o santuário de Deus, confiando na pessoa e nos méritos de Jesus Cristo. Que eu e você, nós não somos nada. E então Jesus Cristo, quando lhe apresenta as nossas orações a Deus, Deus não olha para você. Ele olha para Jesus Cristo e as mãos e os pés e a crucificação de Cristo. E pelos méritos de Cristo somos perdulados. Mas logo Jesus Cristo pegará o incensário, encherá de povo do altar e lançará sobre a terra. E terminará tudo. Logo me escute por favor. Logo Jesus Cristo sairá do santuário celeste. Ele trocará as roupas sacerdotais. Se ouvirá no céu o cintilar das romãs e campainhas. E quando Ele sair e levantar e dizer, está feito, duas coisas acontecerá. A porta da graça se fechará e o Espírito Santo será retirado da terra. Cristo terminará o seu trabalho no santuário e o Espírito Santo terminará o trabalho na terra. O último sermão será pregado. O último apelo será falado. E a possibilidade de arrependimento não mais existirá. Será como aqueles bandos de zombateiros como os antediluvianos que zombavam. Pessoal, pergunta, depois que Noé entrou na arca, o dilúvio veio no mesmo dia? Hã? Não. Quanto tempo demorou? 40. Gente, era um tanto de gente morto-vivo. Nem sabia que estava morto. O juízo de Deus demorou? Mas eles, em Bíblia, já estavam com o destino selado. A Bíblia diz em Gênesis 6, verso 3, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ao cabo dos 120 anos, Noé construiu a arca. Os animais marcharam em dupla até a santa arca. Entraram e a Bíblia diz em Gênesis 9 que Deus colocou o selo do Deus vivo e o anjo fechou a porta após eles. E, meu amigo, ali foi um estado irreversível. Quem estava dentro não podia sair e quem estava fora não podia entrar. Isso vai acontecer em vida. Antes de Jesus voltar, vai ter um tanto de gente já com o destino selado. Eu não sei quando Jesus Cristo sairá do santuário, nem você sabe. Então, o momento de arrependimento, transformação e vida nova é agora, enquanto a oportunidade, porque você está vivo. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Você está vivo e não me escute. A obra de transformação é agora. Você vai deixar para amanhã? E se Jesus sair do santuário amanhã? A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 11, que continue o justo o quê? Na justiça e o santo a santificar-se, mas o ímpio continuará na impiedade. E o sujo mais sujo ainda. Acabou. Quem é santo é santo. Quem é justo é justo. Quem é pecador vai continuar agarrado no pecado. Deus tem um rifle que chama justiça. E o rifle de Deus aponta toda maldade e todo pecado. E se a pessoa estiver grudada no pecado, vai queimar justo. O tempo é agora. Não ouseis colocar os vossos interesses eternos em mera probabilidade. Meus amigos, isso vai acontecer. A Bíblia diz em Apocalipse 6, falando sobre os sete selos, que logo Apocalipse 6, verso 14, Então o céu recolheu-se como um pergaminho e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quando a porta da graça fechar, os sete anjos, que têm as sete taças da cólera de Deus, que vivem pelos séculos dos séculos, sairão do santuário, singidos até o peito com cintas de ouro e roupas resplandecentes. E então o santuário de Deus se encherá de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Gente, vai acontecer? Amém. E minha voz treme porque tem um tanto de gente omitusa, sem entender o peso que vivemos. Jesus está voltando. Há pouco tempo atrás, um dossiê com mais de 900 páginas foi criado. Agora, falando sobre o decreto dominical, não é alarmismo? São sinais, sinais. Mas o santuário é tão astuto que endurece o nosso coração. Jesus está voltando. E eu falo para todo mundo que está voltando. E aí, você quer ficar nesse mundão? Ou você quer viver eternamente com ele nesse lindo paraíso desse universo que ele criou para a gente? Você tem noção? Você tem noção de quão vasto é o plano de Deus para a sua vida? Eu não sei quem viu, saiu no New York Times. Se você cruzasse a nossa galáxia, que é uma pequenina galáxia, que é chamada de Cosmic Dust, poeira cósmica. Se você cruzasse a Via Láctea, na velocidade da luz, que é 280 mil quilômetros por segundo, em um segundo você dá sete voltas e meia na Terra. Em três segundos você vai e volta na Lua. Em oito minutos você vai e volta no Sol. A velocidade da luz é algo surreal. Se você fosse cruzar a nossa galáxia, vamos dizer que esse é o ponto A e aqui é o ponto B. Se você fosse cruzar numa linha reta, sabe quanto tempo demoraria? Duzentos mil anos-luz. Anos-luz. Duzentos mil anos-luz. E essa é uma galáxia. E existe bilhões de galáxias. E esse Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia fala, mas de fato, Salomão construiu o templo mais lindo do mundo. E após a construção, a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Mas de fato, Deus habitaria neste templo? Eis que os céus, e até o céu dos céus não pode conter. Quanto menos esta casa. Esse Deus não está preocupado com esse universo não, mas são bonos para os salvos. O que Ele quer é intimidade com você, te conhecer, ser íntimo, ser o seu amigo. Esse universo todo gigantesco e infundável. Esse universo que não pode conter Deus. Esse Deus Poderoso, o que Ele mais quer é um pedaço no seu coração. É tudo o que Ele quer. Um pedacinho no seu coração. Nós somos tão cegos por esse mundo. Satanás torna o mundo tão atrativo que repudiamos aqueles que tentam viver uma vida santa. Mas, meu amigo, isso logo acontecerá. Então, me escute, por favor. Para se qualificar por Cristo, para julgar os anjos e julgar o mundo, primeiramente, nós precisamos estar na primeira ressurreição. Entenderam o texto que a gente leu? Pois, por que eles não se casam e não estão em casamento? Porque não podem mais morrer. Eles herdarão a eternidade que é a única de Cristo. Não podem mais morrer. Porque são filhos de Deus, são iguais aos anjos e são filhos da ressurreição. Para estar no céu e no aluno, você tem que estar na primeira ressurreição. Se você acordar sem saber onde você está, você vai acordar em choque. Tem muita gente que morre e nem se preocupa, porque tem fé e sabe da salvação. Se você acordar sem saber onde você está, você vai acordar em choque. Vamos lá. 1ª Tessalonicenses. Vá para 1ª Tessalonicenses, capítulo 4. 1ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 16 em diante. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. Eu disse que para estar com Cristo na glória, precisamos estar na primeira ressurreição. A Bíblia diz o seguinte. Porquanto o próprio quem? Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, consolados uns aos outros com essas palavras. 1ª Coríntios, capítulo 15. Isso vai acontecer. Logo, logo, logo. Vai acontecer. Jesus Cristo virá, como eu disse em Apocalipse. O céu se recolherá como um pergaminho. E quando Jesus Cristo voltar, a santa ressurreição acontecerá. Vamos lá. 1ª Coríntios, agora. Capítulo 15. Vamos ler do versículo 51 em diante, tá bom? 1ª Coríntios, capítulo 15. Verso 51 em diante. Obrigado. Vamos lá, amor. Dá um beijinho. Obrigado. Todos encontraram? Amém. Amém. Agora nós vamos ver o mistério. Olha aqui, olha. Paulo está falando algo surpreendente. Verso 51. Eis que vos digo um mistério. Olha isso. Nem todos o quê? Dormiremos. O que significa a palavra dormir nesse contexto? Morrer. Nem todos morreremos. Nem todos dormiremos. Mas transformados seremos? Vai ser rápido ou vai demorar? Rápido. Num instante. Num abrir e fechar de olhos. Ao soar da última prometa, a prometa tocará. E os salvos o quê? Ressuscitarão. Ressuscitarão como? Incorruptíveis. E nós seremos transformados. Vocês entenderam a mesma sequência? Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Tessalonicense é a mesma coisa. Né? Cristo voltará ao arido e à tombeta conglorosa de Deus. E então os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. A mesma sequência. Então primeiro os mortos vivos. Os mortos no Senhor. Eles ressuscitarão e depois nós os vivos seremos transformados. Continue a leitura. Porque é necessário, indispensável. É importantíssimo que esse corpo o quê? Corruptível. O que o pecado toca tem que morrer. Esse corpo corruptível se revista de quê? Incorruptível. Tem incorruptibilidade. O que é mortal se revista de imortalidade. Me escute, vai acontecer. Meus amigos, o fim do mundo está chegando. Ninguém fala amém? Jesus Cristo está voltando. Estamos no final do relógio profético. As profecias já se cumpriram. Todas as profecias de tempo. Estamos na última mensagem angélica. Na última igreja laodiceana. Estamos nos eventos finais deste mundo. O sétimo selo logo se abrirá. Porque os outros seis já tudo se abriu. A Bíblia diz que quando o cordeiro abrisse o sexto selo, sobreveria um grande terremoto. Lembra disso ou não? Quando foi esse terremoto? Foi 19 de maio de 1755. O grande terremoto de Lisboa. O maior que esse mundo já teve. Sentido em três continentes. Numa escala de 4 million square miles. Quando as pessoas adoravam os santos. No dia dos santos. Sobrevém um grande terremoto. Sobre a abertura do sexto selo. Não tenho tempo para falar sobre todos os selos. Mas aconteceu. Cristo abriu o sexto selo. Sobrevém um grande terremoto. 70 mil pessoas morreram nesse dia. E logo depois. A Bíblia diz que o sol perderia a sua claridade. Como saco de crina quando escondido. E a lua tornaria-se como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira. Quando a balada por um vento forte deixa cair os seus frigos. Todos esses eventos já aconteceram. The Dark Day 1780. Aconteceu em 11 de novembro. Aqui em New England. Inexplicável. E isso é documentado. Ao meio-dia. Não era esse eclipse lero lero não. Ao meio-dia ninguém enxergava nada. Documentado. Até hoje as pessoas. É surreal. E a meia-noite a lua em sangue. E em 1833 tivemos a maior chuva de meteoro do mundo. Pode pesquisar. E logo. Poucos anos depois. O que tivemos 11 anos depois. 11 anos lá depois. Sem falar. Do cumprimento de uma das maiores profecias. De um tempo. Dois tempos e. Metade de um tempo. 42 meses. E 1260 dias. Essas profecias se cumpriu. 1798. Revolução Francesa. Lembra? Bertier. Napoleão Bonaparte. Prendeu o Papa Pio VI. E cessou-se a perseguição. Cumpriu um pouquinho antes da perdura do sexto seno. E aí meus amados irmãos. Em 1844. Aconteceu o que? O povo não está estudando as profecias. Não tem a ver. Nós não estamos devendo isso. Que em apenas 95 anos. Cinco profecias se cumpriram. E no dia 22 de outubro de 1844. Jesus Cristo adentrou o compartimento do Santíssimo. E começou o julgamento. Eu não quero assustá-los. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem para acordar você. Jesus Cristo entrou já na etapa final do juízo. Ele começou já a julgar. Você está aqui e o seu nome está passando lá no céu. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. Essa não seria a mensagem de hoje. Mas alguém para de me falar. Eu estou voltando. Eu estou voltando. E quanto mais eu estudo. Eu sinto essa sensação. Estou voltando. Estou voltando. Eu sinto que vai ser no nosso tempo. Precisamos meus amados irmãos. Renovar os nossos votos com Deus. Então nós aprendemos. De acordo com o Tessalonicenses e Coríntios. Que precisamos estar na primeira ressurreição. E todos aqueles que estiverem na primeira ressurreição. De acordo com o 1 Coríntios 6. Esse lado. Vamos julgar o? Mundo. E esse lado. Também julgaremos os? Anjos. Agora quais anjos? Já pensou nisso? Talvez alguém está perguntando aqui. Como assim a gente vai julgar os anjos? Deixa que a Bíblia te responda. Segunda Pedro. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. Segunda Pedro. Segunda Pedro. Ele está depois de Hebreus. Tiago. Tá bom? Depois do livro de Tiago. Antes de João. E depois de Tiago. Pedro. Abra a sua Bíblia. Segunda Pedro. Capítulo 2. Verso 4. Segunda Pedro. Capítulo 2. Verso 4. Todos encontraram? Amém. Ora. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Quem são esses anjos? Os que? Pecaram. Os que caíram. Deixa um dedinho aí. Você tem dez dedos, né? É facinha a missão aqui. Deixa um dedo aí e vai lá para Judas. Que é um livro escrito pelo irmão de Jesus. Judas. Está antes do Apocalipse. Judas. Tem apenas um capítulo. Então a gente só fala o versículo. Judas. Versículo 6. Judas. Versículo 6. Judas. Versículo 6. Amém? Amém. Amém. A Bíblia diz. E a anjos, os que não, o que igreja? Guardaram. Os que não guardaram o seu estado natural, mas abandonaram o que? O seu próprio domicílio. Ele tem guardado como? Sobre as trevas. Sobre as trevas. Em algímpas eternas, para o juízo do grande dia. Entenderam quais anjos nós julgaremos? Nós julgaremos todos os anjos caídos. Agora volta lá. O dedinho lá que eu te pedi. Lembra? Segunda Pedro 2. Vamos ler o versículo 9 agora. E essa é a parte triste do sermão. Irmãos. Eu falo triste. Porque seria muito bom. Se a gente julgasse apenas os anjos caídos. Mas infelizmente. Haverá uma outra classe. Um outro grupo. Que também tomará parte nesse mesmo julgamento. Vamos descobrir quem é esse grupo. Segunda Pedro. Capítulo 2 verso 9. Encontraram? Amém. É porque o Senhor sabe como livrar os piedosos da tentação. E reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Isso é muito triste. A Bíblia fala que seres humanos estarão no mesmo juízo que anjos caídos, que demônios. É até vergonhoso dizer isso. Mas haverá muitas, milhões de pessoas que estarão no mesmo juízo que os demônios receberão. E é triste falar isso. Mas se eu ou você cair neste mesmo juízo. Isso mostra que não há nenhuma diferença entre nós e eles. Porque ambos estarão em rebeldia contra os mandamentos de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25. Lembra? Verso 34. Vinde benditos do meu Pai. E tomai por posse o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou o reino para nós. Mas no versículo 41 que a Bíblia fala. Afastai-nos. Malditos. Para o fogo preparado para o diabo e os seus danos. O fogo foi preparado para o diabo. O reino preparado desde antes da fundação do mundo. Para todos. Mas infelizmente muitas pessoas escolherão estar do lado do diabo. Agora. Anjos caídos e seres humanos tomarão parte no mesmo julgamento. E a Bíblia diz que nós julgaremos o mundo, os anjos caídos e os índios. Mas. Se nós julgaremos tudo isso. Em um certo ponto. Jesus Cristo tomou a decisão. Que a gente é qualificado para julgar essas pessoas. Abençoa a Bíblia em Apocalipse 14 verso 13. Eu quero que você entenda. Que quando nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há. Vocês entenderam isso? O julgamento será só para essas três classes. Para o mundo ímpio. E para os anjos caídos e o demônio. Só. Satanás. Os salvos. Acabou. Não vai ter nenhum juízo. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Não. A Bíblia diz gente. Em Romanos capítulo 8 verso 1. Agora pois. Nenhuma condenação há. Para os que estão em. Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida. Te libertou. Do que? Da lei do pecado. E libertou mesmo. Escute minha passagem preferida da Bíblia. Cristo nos resgatou. Do império das trevas. E nos transportou. Para o reino do seu amor. Onde temos a redenção. E a remissão dos pecados. Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito. De toda a criação. Porque por ele. Todas as coisas foram criadas. Nos céus e sobre a terra. As visíveis. As invisíveis. Sejam prontos. As soberanias. As principais. As potestades. Tudo. Foi feito por Cristo. E para Cristo. É. Nele. Tudo subsiste. Você. Foi criado por Cristo. E se você está nele. Nenhuma condenação há. Vejamos isso. Apocalipse 14 verso 13. Então. Ouviu uma grande irmã do céu. Dizendo que a igreja. Bem-aventurado. Os mortos. Que desde agora. Descansam no Senhor. Sim. Diz o Espírito. Para que descansem. Das suas fadigas. Pois as suas obras. Os acompanharão. Isso é lindo demais. É uma felicidade. Que eu não consigo explicar. A sensação de paz. Que a minha mãe teve. Que eu tive. Quando minha avó. Recentemente. Descansou no Senhor. É algo tão gostoso. Que não dá para explicar. Para sentir. De saber. Que a morte. Não é nada. Que a morte foi destruída. Na cruz. Amém. E a morte. No inferno. Será lançada para dentro. Do lado de fogo. Isso é uma paz. Amém. Saber que Cristo nos libertou. Da morte eterna. Mas só experimenta. Quem está no lado de Cristo. Por isso. Meu amigo. Por isso. Isso é tão complicado. Vocês vão entender agora. Sabe por quê? Tudo que a gente leu lá em Coríntios. 7.96. Lembra? O corruptível. O incorruptível. Parece que está confuso. Um mortal. Se revestir de imortalidade. Sabe por que isso tem que acontecer? Porque do jeito que a gente está. A gente não pode ver Deus. Lembra de Gênesis 31. Quando. Desculpa. Verso 18. Moisés falou o quê? Senhor. Robo-te. Mostre-me o quê? A tua glória. A tua paz. O que Deus disse? Nenhum homem verá a minha paz. Porquanto homem algum verá a minha paz e me verá. Do jeito que nós estamos. Nós não podemos ver Deus. Entenderam? A Bíblia diz em Hebreus 12.29. Que Deus é um fogo consumidor. Por isso. Que os índios. Eles morrerão. Com a manifestação da paz de Cristo. Isso está na Bíblia. Segundo a Tessalonicenses 2.18. Fala que os índios quando Jesus voltar. Eles morrerão com o rosto. A manifestação do caráter de Jesus. E por que a gente não vai morrer? Por quê? Vamos transformar. Porque vai ser transformado. Se não for se transformado. Morreria também. A Bíblia diz que eles serão ressuscitados como incorruptíveis. A mudança vai ser lá embaixo na terra. Eles já vão sair de lá incorruptíveis. Porque se eles saíssem da mesma forma que eles foram para essa cultura. Morreria também. Por isso é importante a gente estar na primeira resposta. Então todas essas pessoas. Sabe? A Bela. Paulo. O justo Estevão. Todas essas santas pessoas. Santo Tiago. João. Todas essas pessoas. Ressuscitarão minha avó. Incorruptíveis. Amém. Que serão arrebatados para o encontro com Cristo. Em nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Apocalipse 20. Vamos lá. Apocalipse 20 verso 6. Apocalipse 20 verso 6. Encontraram? Amém. A Bíblia diz o seguinte. Bem-aventurado e? Santo. Lá a gente leu bem-aventurado. Lembra? Bem-aventurado. Os mortos estejam agora. Descansa no Senhor. Agora olha esse verso. Bem-aventurado e santo. Os que tem parte aonde? Na primeira. Na ressurreição. Sobre estes. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com eles o seu tempo. Mil anos. Mil anos. Se você morre santo e bem-aventurado. Qual condenação há? Nenhuma. Nenhuma. Mas em algum momento Deus determinou que você seria qualificado para julgar. Em algum momento Deus determinou que quando você ressuscitaria. Você seria arrebatado entre nuvens e iria reinar com ele no céu. Quando isso aconteceu? Vá. Segura o volante. Aperta forte aí o cinto. Vamos descobrir agora. Vá lá. Filipenses capítulo 4. Vamos falar do livro da vida. Antes. Êxodo. Êxodo 31. Desculpa. Vamos falar. Êxodo 31. Depois vamos para Filipenses. Concluindo a mensagem. Êxodo capítulo 32. Êxodo 32. Irmão. Que horas é agora? 12 e 20. Ai. Mais de 10 minutos. Tá? Êxodo. Vamos lá. Êxodo 32. Verso 31 até o verso 33. Encontraram? Posso continuar um pouquinho mais irmãos? Tá. Encontraram? Amém. Como Moisés nosso Senhor disse. Senhora. O povo pecou. O que é igreja? Grande pecado. Fazendo para si o que? Deuses de ouro. Agora pois. Perdoa-lhes o pecado. Senão o que? É isso que eu me peço. Tive um livro que escrevesse. Deus tem um livro. Me escute por favor. Deus tem um livro. O formato desse livro eu não sei como é. Nós temos livros. Né. Pra mim na minha época. Esse aqui era um livro. Esse aqui era um livro. Você escrevia. Apagava. Reescrevia. Mas hoje. Né. Você tem todo o espírito de profecia no e-book. No telefone. Então eu não sei como é o livro de Deus. Então eu não importo. Contando que o meu nome esteja lá. E Deus disse para o Moisés o que? Discarei do meu livro todo. Que? Pecar contra mim. Nós não vamos fazer um pecado. Uma vida de desobediência. É uma vida resoluta. Aquele pecado acariciado. Filipenses 4. Vai lá. Corre rapidinho. Filipenses 4. Filipenses. Está lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses. Capítulo 4. Filipenses depois de Efésios e antes de Colossenses. Filipenses. Capítulo 4. Vamos ler. Verso 2. Está bom? Todos encontraram? Amém. Amém? Filipenses 4. Verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Cíntico. Pense concordemente no Senhor. Tinha dissenções entre duas mulheres. E ative o fiel companheiro de Júlio. Peço o quê? Que as auxilieis. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E também com clemente. E com os demais cooperadores meus. Termine o verso da igreja. Cujos nomes? 4. Se encontram onde? No livro da vida. Quem são essas pessoas? Era um arauto do Evangelho. Embaixadores. Da luz. Pregadores. Da mensagem da divina de Cristo. E Paulo tinha certeza. Que o nome inteiro já estava onde? Aonde? No livro da vida. Mas sabemos de acordo com o que Deus disse para Moisés. Que ele riscaria do livro aquele que pegasse contra ele. Me escute em nome de Jesus. O que eu quero dizer esta manhã é que há um livro. Há um julgamento. Um juízo no céu. Há um livro com o nome de todas as pessoas que professam a fé em Jesus. De todas as pessoas que já se entregaram a Deus pelo batismo. E neste momento Jesus está determinando qual nome continuará e qual nome será arriscado. Então o meu apelo para você é. Por que você anda tão preocupado com o que passa lá fora. Com essa liberança frívola. Por que se preocupar tanto com as pessoas passageiras. Corriqueiras. Enquanto o nosso nome está sendo analisado no céu. Hã? Apocalipse 20. Volta lá para terminar a mensagem. Esse processo é importante acontecer. Porque não é o que você fala. Não é o que você diz. Não é como você se... Conduta. É o seu... O dia a dia. A Bíblia diz em Tito capítulo 1 verso 16. No tocante a Deus. Professam conhecê-lo. Falando para o cristão. Gente que professam conhecer a Deus. Entretanto o negam por suas obras. Hã? E por isso são abomináveis. Desconhecidos. Desagradáveis para qualquer boa obra. Abomináveis. Pessoas que professam conhecer Cristo. Mas não agem como Cristo agiu. Não se conduzem como Cristo conduziu. Então não é falácia de Cristo. A se comportar como Cristo se comportou. Por isso esse processo do juízo em livros. E tudo isso é muito importante. Porque no tocante a Deus professam conhecê-lo. Entretanto negam por suas obras. E a Bíblia diz o quê? Que nos últimos dias. No juízo final. Deus há de trazer o quê? Todas as obras a juízo. Quer sejam boas. Ou más. Quer sejam más. Todas. Vamos lá. Apocalipse 20. Vamos encerrar. Vamos lá. Apocalipse 20. Vocês tem que entender isso. Vamos ler um dos textos mais solenes da Bíblia. Vamos lá. Verso 12. Encontraram? Amém. A Bíblia diz o seguinte. Vi também os mortos. Também vi os mortos. Os grandes e os pequenos. Postos em pé diante do trono. Então abriram-se o livro ou os livros. Está no plural? É isso mesmo. Então abriram-se os livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito nos livros. Gente. Isso vai acontecer. Há no céu o livro da vida. E há os. Vários livros. Que contêm o relato de tudo. Sabia que você ter vindo na igreja hoje está relatado no céu? Hã? Sabia que o seu coração mora com a aceitabilidade de Deus também está sendo anotado? Toda decisão que for ser tomada hoje está sendo anotada no céu? Mas para estar no livro da vida você tem que vencer. Não precisa abrir o tempo que passou. Mas escute Apocalipse 3 verso 5. O vencedor será vestido como? De vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário. Intercederei diante do meu pai e diante dos seus santos anjos. Você tem que vencer. O vencedor será vestido. Quem perder não vai não. Nós estamos no jogo da vida. O jogo mais importante de todos. E você será campeão ou perdedor? Se aliará a Deus ou ao diabo? Qual? E vamos terminar aqui agora. Vamos ler o versículo 4 até o final. Vamos lá. Vi também os mortos. Desculpa. Vi também os tronos. Deus, você tem que entender o motivo pelo qual Deus te criou. A Bíblia diz em Apocalipse 2 verso 10 que ele vai te colocar uma coroa na cabeça. A Bíblia diz que ele vai te dar uma vestidura branca. Um nome novo. E agora tronos. Nós vamos ser reis. Apocalipse 1 verso 6. A Bíblia fala que Cristo nos constituiu reis e sacerdotes do seu reino. Você criou para reinar. Não para andar nessas obras infrutíperas das trevas. Que só mencionar é vergonha. Você foi criado para reinar. Olha isso. Vocês estão lendo isso. Vi também tronos. Você vai sentar em trono, meu amigo, minha irmã. Você vai sentar em trono. Não perca o céu. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Por causa da palavra de Deus. Bem como por causa do testemunho que sustentavam. Tantos quantos não adoraram a Bíblia para um pouco a sua imagem. Forte ou não é? Fui com o versículo 7. Essas são as pessoas que vão reinar com Cristo. Pessoas que mesmo em passar a morte não amaram a própria vida. Foram mortos por causa da palavra de Deus. O testemunho de Jesus. Não receberam a marca e a cabeça. Que é o domingo. E as leis humanas. E a Bíblia diz no versículo 7. Que quando? Agora nós terminamos o milênio. Entenderam? Terminou o milênio. Cada caso já tinha sido encerrado antes. Entenda. Mil anos antes. Quem estava na primeira ressurreição foi para o céu. Quem era ímpio morreu com a manifestação da glória de Cristo. E a Bíblia diz no versículo 5. Leia comigo. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Os mortos. Hitler. Nero. Que matou covardemente os discípulos. Essas pessoas continuam mortas. E aí passam os mil anos. E aí acontece o versículo 7. Gente isso é muito solene. Quem? Esse é um dos capítulos mais solenes da Bíblia. A Bíblia fala que depois dos mil anos. Quem vai ser solto? Satanás será solto da sua prisão. E sairá a seduzir todas as nações dos quatro cantos da terra. Gog e Magog. Afim de reuni-las para a peleja. Que forte! Não ouse você acordar do lado de Satanás. Mas nesse momento haverá a maior tragédia. Nesse momento que a última lágrima será enxugada. Porque um tanto de gente dentro da cidade santa. Verá um tanto de queridos e amigos fora da cidade santa. Pessoas que acordarão do lado de Satanás do lado. Forjando armas. Se colocando em tornições. Para marchar contra a cidade santa. O lugar que você deveria tomar dentro. Vai acontecer e é literal. Satanás ele sairá a seduzir. Porque ele sempre fez o melhor. Ele fará até o fim da vida dele. Ele sairá a seduzir todas as nações. E a Bíblia diz no versículo 8. Que depois que ele sair para seduzir. Eles o que? Eles sitiarão o agrupamento dos santos. A cidade querida. Desceu porém. Fombo do céu nos consumiu. O diabo. O sedutor deles. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Onde já se encontra não só a besta. Como também o falso profeta. E então depois que todos. Estiverem ali prestes a ser destruídos. A Bíblia diz que Cristo será entronizado. Verso 11. Viu um grande trono branco. De cuja presença. Olha como Jesus Cristo poderoso. Fugiu os céus e a terra. E não se achou espaço para eles. E o verso 12. Mais soleno de todos. Viu também os mortos. Os grandes e os pequenos. Uma multidão como areia do mar. Postos em pé diante do trono. E vai acontecer o juízo individual de cada pecador. Então os livros se abriram. Ainda outro livro. O livro da Bíblia foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregou os mortos que nele haviam. E foram julgados com a igreja. Hã? Está um por um? Está cada um? Um por um? Um por um? A sua esposa não te salva nem você salva ela. É muito lindo. A família tem que estar junto. Tem que estar unido. A salvação é individual. Não espere pela sua esposa. E você não espere pela sua esposa. É você em Deus. Então a Bíblia fala. E foram julgados como deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregou os mortos que nele haviam. E foram julgados um por um de acordo com as suas obras. Então a morte e o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. E se alguém. Se. Reposição. Nós não precisamos passar por isso. Mas se alguém não tiver o nome escrito no livro da vida. Este foi lançado para onde? Dentro do lago. Hã? Dentro do lago de fogo. Dentro do lago de fogo. Se não tiver o nome no livro da vida. Quem vai ter o nome no livro da vida? Quem vai ter? Quem vai ter? Eu estou vendo gente que não está com a mão levantada. Quem vai ter o nome no livro da vida? Quem vai ter? Caçando. Eu falei. Quem vai ter Caçando? Quem vai ter o nome no livro da vida? Amém. Agora uma coisa para você que ainda não se batizou. Você não se batizou e quer se batizar. Pequenas decisões levam uma grande decisão. A Bíblia diz que nós precisamos o que? Crer e... E o que igreja? Ser batizado. Ser batizado. Acontece o que? Ser batizado. Nós precisamos passar pelas águas. Se alguém não batizou ainda e precisa batizado, vem correndo. Tem que se batizar. Esse é o requisito para ter o nome escrito no livro da vida. Ser batizado. Nascer de novo. Deixar o mundo antigo. Se tornar uma nova criatura. Morrer para o mundo e pensar nas coisas do lado onde Cristo vive. Tem alguém aqui que quer dizer não para o mundo e sim para Deus? Tem alguém aqui que precisa passar pelo santo batismo? Se tem alguém, vem eu quero orar por você. Eu quero orar por você e lembre-se disso. Não há nada mais soleno do que isso. É uma decisão você e Deus. Há alguém que precisa de um batismo ou de um rebatismo. Livro Evangelismo, página 2, 3, 8, parágrafo 2. Deus requer total reforma. E se uma alma estiver arrependida, seja ela rebatizada. Renove os seus votos com Deus e Deus renovará os seus votos com ela. Não vai batizar hoje, mas hoje está tomando a decisão de uma nova vida. Quem quer tomar uma decisão de uma nova vida? Será que ninguém quer uma decisão de uma nova vida? Não vou insistir, porque essa obra do Espírito não é minha. Minha obra foi pregar, eu preguei. Se o Espírito está tocando alguém, eu aconselho a não resistir. Eu aconselho a não resistir. Muitos se perguntam como eu devo me entregar a Deus. O conhecimento das promessas quebradas, dos votos violados, enfraquece a confiança na própria sinceridade, levando a crer que você não pode mudar. Mas não precisa se desesperar. O que deve ser entendido é o poder da escolha. Ela governa toda a natureza humana. O poder da escolha e o poder da decisão. Deus te deu o poder da escolha. E a você compete exercê-la. Você não pode mudar quem você é. Se for esperar você melhorar, vai vir nunca. Você não pode mudar quem você é. Mas você pode entregar-se a Cristo. Unindo-se a Cristo, você se aliará a um poder que está acima de todo o principado e toda a protestade. E por uma constante entrega, será habilitado a viver uma vida nova. Uma vida de fé. Alguém que quer passar pelas águas, fazer o estudo bíblico, aprender mais sobre Deus. Quem quer se preparar para o batismo? Eu quero orar por você. Há alguém aqui nesta manhã? Mais 20 segundos. Há alguém... Eu só vou orar. Há alguém que quer uma oração e um preparo para o santo batismo, para o rebatismo? Não há ninguém? Hoje. A Bíblia fala que o homem está ordenado a morte todas as vezes. Uma. Depois disso, o juízo. Você não sabe o que amanhã espera. Pode cair duro hoje à noite. E você não sabe o que acontece amanhã. Eu quero orar por você hoje. Há alguém que precisa de uma vida nova. Eu quero orar por você. Levanta sua mão e eu vou orar por você. Alguém se preparar para o batismo ou o rebatismo? A Bíblia diz em João 13, Lucas 13. Também, se não vos arrependeres, igualmente perecereis. Eu quero me arrepender. Eu quero pedir perdão a Deus. Eu quero ter uma vida nova com Ele. Mas eu já me batizei. Eu me rebatizei, na verdade. Há alguém que precisa tomar essa decisão, que não tomou ainda de um batismo ou rebatismo? Dez segundos. Sete. Mais alguém? Última chance. Não espere até sábado que vem. Você não sabe o que acontece sábado que vem. Três segundos. Não há ninguém? Então tá. Vamos se levantar para orar então. A Bíblia diz o Senhor. Olá, eu tenho amor, eu tenho amor. Eu tenho amor por ter o Senhor. Eu tenho amor por ter o Senhor. Tenho amor por ter o Senhor. Porém, nós vamos. Santo Deus, bom Deus do Pai, agradeçamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua bondade. que é o Senhor pedir perdão caso tenha se loucura no sermão o fato é que nós não podemos brincar quando o assunto é salvação a Bíblia fala que aqueles que se salvarem terão uma vida plena, vida em abundância estarão com o cordeiro beberão da água da vida comerão da árvore da vida verão o lindo trono de Deus de cujo esse trono nasce esse rio tão maravilhoso entrarão na cidade santa, Nova Jerusalém ali andarão em ruas de ouro enxergarão os que os olhos jamais viram o que jamais caiu no ouvido mortal eles escutarão vejelarão as suas armas e essas pessoas terão vida e vida plena porém a Bíblia diz que aqueles que se perderem, se perderão para sempre, serão consumidos a Bíblia diz é duro, mas é bíblico Jeremias capítulo 23, 24 capítulo 4, a Bíblia diz que os mortos serão muitos não serão pranteados nem enterrados mas jazerão como esterco sobre a face da terra a Bíblia diz em Jeremias 8, verso 32 passou-se o tempo findou-se a colheita passou-se a cega acabou o verão e nós não estamos salvos infelizmente Satanás levará muitos com eles porque tais muitas pessoas não decidem hoje se negarem a Deus as renovações de voto não é requerida uma vez por ano mas sim diariamente então eu rogo aos meus irmãos que já são batizados que eles permaneçam firme nos dê esse proceder santo nos dê essa vontade de vencer o pecado e aquelas pessoas que não tomaram a decisão ainda que o santo batizem que o Senhor capacite capacite cada pessoa cada pessoa que está estudando a Bíblia capacite as pessoas que não estão estudando a Bíblia também e salva-nos Senhor que possamos acordar para realidades eternas Senhor Jesus está voltando e nós queremos subir nas nuvens com o nosso Senhor amém salve a tua igreja salve cada pessoa ó Pai salve as visíveis que estão aqui no nosso meio hoje esse é o meu pedido em nome de Jesus amém 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 amém